Olá pessoal, aqui é o Robert Swirley e você está assistindo a mais um episódio do nosso Asa Geeks. E no vídeo de hoje nós vamos lembrar a operação dos turbo-hélices Fokker F-27 no Brasil. Senhor passageiro, bom dia. Sinto-me honrado em conduzir esta aeronave que vai levá-la ao Rio, a São Paulo. Trabalho na TAM há 13 anos, tenho 54 anos de idade e tenho aproximadamente 20 mil horas de voo. Meu nome é Guilherme e em nome do nosso presidente quero dar-lhes as boas-vindas. Este é um passo importante que a TAM está dando em relação a seu futuro. O bom serviço, a atenção e o carinho que é motivo da nossa preocupação é fundamental. Suas sugestões serão sempre bem-vindas, pelo que desde já agradeço. Este voo é seu, conte comigo. Muito obrigado pela atenção. Essa é uma gravação que eu guardo do voo inaugural com Fokker 27 da TAM no trecho entre Congonhas e Santos Dumont, em 1989. Realizei o voo a convite do Carlos André Spagatti, que é o diretor da revista Flap Internacional. Voo da ida para o Rio de Janeiro com o comandante Castro e no retorno com o comandante Guilherme. O serviço se chamava Primeira Classe TAM, um requinte no ar. Posteriormente eu acabei voando outras vezes como passageiro no Fokker 27, avião que ajudou a alavancar o crescimento da companhia paulista até a chegada dos jatos Fokker 100. Posteriormente eu acabei voando o crescimento da companhia paulista, que é o crescimento da companhia paulista. P creator TAM Posteriormente eu acabei voando o crescimento da mamãa paulista. Posteriormente eu acabei voando configured para similares. Posteriormente Vamos lá. 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 Vamos lá.